Essa semana, três pessoas foram condenadas em Muriaé, na Zona da Mata, por um homicídio que aconteceu em fevereiro do ano passado. Na época, nós mostramos aqui no Balanço Geral que o corpo de um homem havia sido encontrado com as mãos amarradas dentro de um saco plástico que foi visto boiando na represa do Glória, na zona rural de Muriaé. Dias depois, o corpo foi identificado. Se tratava de Leandro Guimarães Cataldo, 50 anos. Durante as investigações, três pessoas foram presas e o inquérito policial apontou que o mandante desse crime era um irmão da vítima. Na reportagem da Lúcia Ribeiro, a gente vai saber há quantos anos esses acusados foram condenados. Vamos ver, balança aí. O júri dos três envolvidos na morte de Leandro Guimarães Cataldo, de 50 anos, aconteceu no Fórum de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, eles são responsáveis pelo assassinato de Leandro. O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, quando Leandro, que trabalhava com frete, simplesmente desapareceu em Muriaé. Na época do desaparecimento, a família chegou a registrar um boletim de ocorrência. Alguns dias depois, moradores do Distrito de Patrimônio dos Carneiros viram um saco preto boiando na represa. Sem saber o que estava dentro desse saco, eles resolveram ligar para o corpo de bombeiros. Os militares foram ao local e encontraram um saco plástico dentro da represa do Glória, que fica a cerca de 5 quilômetros de uma rodovia. A PM também foi chamada e o conteúdo do saco plástico era mesmo um corpo. A área foi isolada para o trabalho da perícia, mas nenhum documento de identificação foi encontrado com a vítima ou no local. O homem usava a camisa preta, bermuda cinza e tênis preto. As mãos estavam amarradas atrás do corpo e uma viga de concreto estava presa no pescoço da vítima. O laudo da perícia também apontou que o corpo apresentava uma lesão no crânio, mas não tinha perfuração de disparo de arma de fogo. Ainda durante as investigações, familiares de Leandro confirmaram que aquele corpo se tratava mesmo do fretista. E dias depois, três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Leandro. Um irmão da vítima foi apontado no inquérito policial como sendo o mandante do crime. O homem não teve o nome divulgado, mas pegou a maior condenação, 16 anos de prisão. Já os outros dois acusados teriam participação direta no assassinato de Leandro. Eles foram condenados a 13 anos e seis meses de prisão. O Ministério Público não informou se a defesa dos acusados vai recorrer dessas decisões.